A vocação para cuidar das pessoas está no DNA da Unimed Salto Itu. Foi com a missão de promover o melhor atendimento em saúde para a sociedade que no dia 10 de março de 1988, um grupo de 27 médicos se uniram e fundaram a Unimed Salto Itu. A cooperativa começou com 45 médicos das duas cidades. Eles buscavam, por meio do cooperativismo, garantir um atendimento de qualidade à população. O comprometimento com a vida, com as pessoas e com a comunidade resultou em crescimento e importantes conquistas ao longo desses 30 anos. E hoje são 220 médicos cooperados e 600 colaboradores que juntos cuidam de mais de 74 mil vidas. De todo o esforço dos profissionais, decorreu um rápido crescimento. Logo em 1992, a Unimed Salto Itu inaugurava o seu pronto atendimento em Itu. O Hospital de Salto, um dos primeiros hospitais do sistema Unimed, veio em seguida em 1995 e foi um importante marco para a saúde da região. Com investimentos e modernização dos seus centros cirúrgicos, o hospital cresceu até onde foi possível. A Unimed Salto Itu também investiu na modernização de seus laboratórios, os Unilabs. Com equipamentos de última geração, os pacientes contam com rapidez no atendimento e principalmente nos resultados dos seus exames ambulatoriais e de imagem. Com a estrutura do SOU, a Saúde Ocupacional da Unimed, inaugurada em 2014, a cooperativa oferece os melhores serviços em medicina ocupacional para as empresas da região. A implantação do modelo de assistência da AIS, Atenção Integral à Saúde, em 2016, foi mais um marco para a Unimed Salto Itu. Ele traduz toda a essência de acolhimento e proximidade com os pacientes e já atende a mais de 7 mil vidas. A dedicação e o pioneirismo fizeram do modelo de AIS uma referência nacional. O incentivo ao esporte e o envolvimento com a comunidade se fortaleceram neste ano com a parceria com o Ituano Futebol Clube. Os cursos e eventos do Viver Bem tornam a Unimed ainda mais próxima da sociedade, propagando a mensagem de cuidado e bem-estar. Com dedicação e muito trabalho, a cooperativa cresceu e continuou com a sua capacidade de sonhar, sempre olhando para o futuro. A construção do novo hospital será o grande passo e a concretização do sonho de todos os que acreditam na essência da cooperativa. Com um projeto super moderno, o novo hospital ultrapassará mais uma vez os limites da assistência médica da região e será certamente uma das maiores realizações da história da Unimed Salto Itu. Fazemos o melhor porque nascemos e nos unimos para isso. Fazemos o melhor porque é fato que crescer também faz parte do DNA da Unimed Salto Itu. Que venha o futuro para realizarmos juntos ainda mais.